O BPI mantém a sua postura que tem vindo a ter de apoio forte às famílias e às empresas e tendo apresentado um crescimento no crédito de 7% e nos depósitos de 8% verso o mesmo período do ano passado. Tem um rácio de NPE, ou seja, um rácio de risco muito baixo, com uma cobertura de 153%, sendo que 90 é de imparidades, o resto será de colaterais. Um rácio de capital também bastante acima dos mínimos exigidos e um capital total de 17,1%. Resultado líquido em Portugal cresce 25% face ao mesmo período do ano passado para 159 milhões de euros e o resultado consolidado 286 milhões de euros. Mantemos o nosso forte compromisso com a sociedade através da colaboração que temos com a Fundação La Caixa, como sabem, e temos um plano diretor de sustentabilidade que implica um investimento nos próximos 3 anos de 120 milhões de euros em investimento social e de apoio a 200 mil pessoas e um volume de negócio sustentável de 4 bilhões de euros.